A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, porque não esquece Chora, e se aquece em meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, porque não esquece Chora, e se aquece em meu calor E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Ele pede desculpa Você é apaixonada Sempre volta pra ele Medo de se ferir Mas pra que se mentir? Eu não estou aqui Sei que você me ama Falta só decidir Ele te deixa em casa Todo fim de semana E sai com os amigos Pra se divertir E você não percebe Ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Comigo assim, vai Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, porque não esquece Chora, e se aquece em meu calor Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, porque não esquece Chora, e se aquece em meu calor Esse é o nome da rocha, paixão latina, rei da Bahia Paixão latina Ao vivo em São Paulo Mais um sucesso Prepare seu coração Paixão latina Reino da Bahia Receba Sucesso em todo o Brasil Prepare o coração Paixão latina Ao vivo O tempo passa e passa e eu estou aqui Te quero em meus braços, não posso entender Estou sem saída, preciso te ver É você que eu quero, não posso te perder Eu choro e choro onde você está Com meus lábios e desejo, eu quero te beijar Não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim, preciso de você aqui perto de mim Prepara o coração Menina, como estou sofrendo, me queimo por dentro, sem o seu amor Menina, com todo o meu desejo Sabe que eu te quero É seu meu coração É seu meu coração Prepara pra sair do chão, que eu sou seu louco Eu não vi ninguém parado Pula aí! Paixão latina Os pares nas ruas se procuram por aí Com suas amigas parece tão feliz Me mata a consciência saber que te traí Oh, baby, te amo e não sei fingir Oh, baby, te amo e não sei fingir Eu choro e choro onde você está Com meus lábios e desejo, eu quero te beijar Não quero, não quero me sentir assim Preciso de você aqui perto de mim Ai, amor Como te quero Quero te ouvir Dizer te amo Menina, como estou sofrendo Me queimo por dentro, sem o seu amor Menina, com todo o meu desejo Sabe que eu te quero É seu meu coração Paixão latina Que energia massa, cansação Eu amo vocês É da Bahia Alô lá Nada de comparação Tá lindo Nada de comparação Ao ouvir Em São Paulo Para os corações apaixonados Prepare seu coração Canta comigo assim Cortão do Arrocha Quando estou em silêncio Ainda recordo Quando encontro com alguém Pra desabafar E distrair os meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver lá Tem coisas que a gente Deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Eu quero chorar Vou evitar E esconder até de meus amigos Pra tentar tirar você do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparado a ti São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Nada se compara a ti Nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti É inevitável Não é por acaso Quando acordo Quando acordo Sentindo os seus beijos E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar um tempo Se você passar Passar Tudo ficar Tudo ficar E voltar logo Meu amor Me deixa só te respirar Deixa só te respirar Que nada se compara a ti Que nada é comparado a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Todos nós temos uma estrela em nosso coração Sempre quando chega a noite E estrelas vem iluminar E me fazem sonhar Imaginar você aqui Preciso de você Só pra me guiar Latina Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Irá custer a ação Num só coração A mais romântica do Brasil Hotel do Arrocha Estrelas Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão É paixão É paixão, São Paulo É da Bahia Ao vivo em São Paulo Se césse Minha estrela não se esconda Pois sei que eu vou te encontrar Vamos viajar Vamos viajar e acender de vez A nossa paixão Irá custer a ação No seu coração Estrelas 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 Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrelas Estrelas Por favor Escute o que eu vou falar Quero te amar Mesmo que o sol aparecer Eu não vou aparecer Eu não vou mudar Mais de opinião Não me deixe aqui no chão Estrela do meu coração Paixão Latina 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 Portal do A Rocha .com.br O site oficial do A Rocha Eu queria Amar um pouco menos você O meu coração Só afanho Só afanho Vai parar de bater Se eu pudesse Tirar desse meu coração Pra deletar a saudade Do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Eu queria Amar um pouco menos você O meu coração Só afanho Só afanho Vai parar de bater Se eu pudesse Tirar desse meu coração Pra deletar a saudade Do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Ao vivo em São Paulo Vamos cantar mais um sucesso? Vai! Ao vivo em São Paulo Apaixonado eu canto, eu bebo e choro por você Eu sou cachorro, não estou assim levando uma vida de cão E os namorados e eu sozinho, essa cena dói na alma Todo mundo se mandando, mas fechando é um garçom que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Sem ela fico perdido Deus o quer que eu faça agora Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pertinho, arrego Moça, o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo E eu sou Apaixonado eu canto, eu bebo e choro por você Não sou cachorro, não, mas tô assim levando uma vida de cão Ter os namorados e eu sozinho, essa cena dói na alma Todo mundo se mandando, tá fechando é um garçom que me consola Me falando, ela volta, amigo, calma Arrocha São Paulo 24 horas pensando em você 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero Eu tô te arrumando A rocha Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você E colalando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Pode ser provocação 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Porque eu quero, eu quero tanto te amar 25 horas por dia pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero Porque eu quero, eu quero, eu quero Eu não vou te amar Shows 759170890 99860664 A Rocha São Paulo! E aí, Gra Batista! Moito de casa, de São Paulo, cheio de mulher E aí, como é que vai ser? Vai pegar, não vai pegar? Ou vai deixar só pra mim? Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Tá na beira, Batista, bora! Vou não! Ao vivo em São Paulo No sangue da Rocha Paixão! Paixão! Uh! Portanto da Rocha Ei, tu quer beber? Quero não Não quer por quê? Por nada não Tu quer fumar? Uh-uh, não quer por quê? Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Se você pode chorar Paixão Latina Ei, no meu carrão, vamos sair Tem paixão latina, todo mundo vai curtir E aí, lá no Zé Carlos, tem cabeça de galo, venha Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não, não vou não, quero não Aí, Rodrigo Fraça, vocês vão só pra São Tominha em São Paulo Eu quero ver lá na Bahia, mano É o que é doido Me chame, vá Me chame Vem, vem Eu vou Ei, em duas negas E aí, vamos arrastar Nós tchamos as duas e botar o bicho lá Quem é isso? É boiolão? Tu vai ou não? Sou você não Vou sim, quero sim, posso sim Minha mulher não manda em mim Eu vou sim, quero sim Vou sim, quero sim, posso sim Minha mulher não manda em mim Eu vou sim, quero sim Vou sim, quero sim, posso sim Minha mulher não manda em mim Minha mulher não manda em mim Eu vou sim, quero sim Paixão latina Eu vou sim, quero sim, quero sim Eu vou sim, quero sim Não deixa não, não vou não Quero não Quero não Quero ver você, Rodrigo Vou sim, quero sim Posso sim Minha mulher não manda em mim Eu vou ser sim, meu doido Vou não, quero não Posso não Minha mulher não deixa não Não vou não Quero não, rapaz A Rocha São Paulo O fenômeno do Arrocha Ao vivo Prepare o seu coração Receba a rotina Portal do Arrocha.com.br O site oficial do Arrocha Os olhos são laços Que prendem meus passos Dessa pressa de chegar O caminho sozinho Entre pedras de espinhas Procurando te encontrar Não vejo uma porta Que aberta, me planta O brilho do seu olhar Imagino ver você Onde quer que eu vá Toda vez que procuro Seus beijos me ver Me afoga em solidão Acordar de manhã E provar outros lamos Com vazio no coração E você não pensou o segundo Bateu a porta e me disse Não dá pra na cara Eu sei que vai doer Mas não vai mais Do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia Eu possa te esquecer Tá lá na cara Eu sei que vai doer Mas não vai mais Do que perder você É uma ilusão Pensar que um dia Eu possa te esquecer Se eu tiver que ser feliz É com você Paixão Latina Paixão Latina Paixão Latina Ao vivo Oh paixão Tem um pedaço do meu peito Bem colado ao teu Alguma chave, algum segredo Que me prende ao seu Um jeito perigoso De me conquistar Teu jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se perde Se transforma Sem ninguém te ver Eu busco às vezes Nos detalhes Encontrar você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Passo o dia Passo a noite Estou apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Tem um pedaço do meu peito Bem colado ao seu Alguma chave, algum segredo Que me prende ao teu Um jeito perigoso De me conquistar Teu jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se perde Se transforma Sem ninguém te ver Eu busco às vezes Nos detalhes Encontrar você O tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Passo o dia Passo a noite Estou apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passo o dia Passo a noite Estou apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Hoje eu já sei o porquê dessa dor Te amo tanto Te amo tanto Preciso desse amor Só quero voltar Ter você só pra mim Se entrega a mim E eu me entrego a ti Não sei porquê A noite não durmo mais Não sei porquê Minha vida não é vida Porque eu te quero Só quero o seu amor Por isso eu te dedico a essa canção Sonho, sonho Você não é minha fama Sonho, sonho Você partiu e levou minha Sonho, sonho Eu morreria por ti Sonho, sonho Eu senti o louco a você existir Não posso desistir Não posso desistir Paixão, pa, 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 paixão Imagina Te peço perdão Não sei o que faço Te amo tanto Quero você ao meu lado Finge que não Necessita de mim Sem meu amor Até consegue sorrir Não sei porquê A noite não durmo mais Não sei porquê Minha vida não é vida Porque eu te quero Eu só quero o seu amor Por isso eu te dedico a essa canção Sonho, sonho Você não é minha fama Sonho, sonho Você partiu e levou minha paz Sonho, sonho Eu morreria por ti Sonho, sonho Me senti o louco a você existir Sonho, sonho Você não é minha fama Sonho, sonho Você partiu e levou minha paz Sonho, sonho Eu morreria por ti Sonho, sonho Me senti o louco a você existir Sonho, sonho E essa é nossa, viu? Vamos cantar Vamos cantar Ao vivo Em São Paulo Sonho, sonho Você não é minha fama Sonho, sonho Você partiu e levou minha paz Sonho, sonho Eu morreria por ti Sonho, sonho Me senti o louco a você existir Sonho, sonho Você não é minha fama Sonho, sonho Você partiu e levou minha paz Sonho, sonho Eu morreria por ti Sonho, sonho Me senti o louco a você existir www.paixonlatina.com.br Receba a conta mais gostosa da Bahia Paixão Latina Paixão Latina Paixão Latina Eu perdi, Eliana Não sei o que fazer Naquele instante meu mundo se complicou Não sei onde andas Nunca mais a vi Você não sabe o quanto me machucou Eliana Estou tão só Pensando em ti Eu fico louco Eliana, sei que tu também me amas Eu te espero no calor da nossa cama Só não sei o que faço O que devo fazer Pra que você entenda a minha dor Sei que fui errado Me perdoe ser assim Mas eu consigo seguir Sem seu amor Eliana Estou tão só Pensando em ti Pensando em ti Eu fico louco Eliana, sei que tu também me amas Volta e fica no meu coração Que tanto te chama Alô mulheres do meu Brasil Eu amo cada uma de vocês Valeu pelo carinho de verdade Gente, Paixão Latina Ama, ama, ama De coração Cada uma de vocês Valeu pelo carinho Vamos cantar Ao vivo Em São Paulo Latina Eliana Estou tão só Pensando em ti Eu fico louco Eliana, sei que tu também me amas Volta e fica no meu coração Que tanto te chama É nóis Arrocha São Paulo Paixão Latina O sinônimo do Arrocha Meu amor Por que me abandonou Nunca mais ligou Pra saber como eu estou Estou morrendo de saudades de você E não tem jeito Eu não consigo te esquecer Ai, ai, amor Ai, que dor Não me deixe Por favor Ai, 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 amor Ai, que dor Não me deixe Por favor A história de nós dois Agora chegou ao fim Eu sempre te amei Quis você só pra mim Você me trocou E se arrependeu Eu não te quero mais Quem não te quer mais sou eu Meu amor Por que me abandonou Nunca mais ligou Pra saber como eu estou Estou morrendo de saudades de você E não tem jeito Não me deixe Por favor Por favor Paixão latina A história de nós dois Agora chegou ao fim Agora chegou ao fim Eu sempre te amei E não me deixe Por favor Por favor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Arrocha Arrocha São Paulo Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo O que fez comigo é covardia Você pisou Machucou meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão Você pisou Machucou meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixões Nessa paixão E agora escute E vou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Alô Matilde, alô Oliveira, um abraço DMM Estúdio Alô Brando e Javan, melhor mixador da Bahia Alô Léo, o Javan vai gostar disso aí Esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Nessa paixão E agora escute bem, vou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor E saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar, porque me magoou Agora você dançou, vou procurar um novo amor E saiba me amar, saiba me dar valor Agora você dançou, vou procurar um novo amor Uma grande prova de amor, em forma de canção Cortá-la do Arrocha É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo por você Cujo viagem no tempo, me submitendo e pra você É o mundo cheio em preto e claro, e colorido E sem você, saio do presente pra o passado e no futuro estou perdido Por você eu mudo o jeito de viver, ouve vinil em vez de observar Por você eu deixo a badalação, faço serenata, voz e violão Pago essa cidade pra morar no campo, faço penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e quinhos, me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, agora separar a gente, o tempo é incapaz por você Por você eu deixo a badalação, faço serenata, voz e violão Pago essa cidade pra morar no campo, faço penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e quinhos, me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor Por você eu deixo a badalação, faço serenata, voz e violão Pago essa cidade pra morar no campo, faço penitência, troco até de santo Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com seu coração Mas me espera que eu tô chegando, tô levando Rosas e versos e quinhos, me espera que eu tô chegando, tô voltando Seja no tempo que for, eu só quero esse amor É, eu acho que eu estou enlouquecendo Por você Sucesso! Sucesso! Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que ficar na dela sabe o seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Tô bem na parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa especial Que ficar na dela sabe o seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Logo agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei quanto tempo mais vou suportar Mas pra gente se encontrar ninguém pode saber Já pensei e sei o que devo fazer O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê O jeito é dar uma fugidinha com você O jeito é dar uma fugida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foge, depois a gente vê Quando eu dei pra você, eu senti o amor me tocar Foi mais forte do que eu, impossível de se segurar Descobri o prazer que é ficar com você, toda força de um sentimento Foi desejo demais, foi muito mais que um só momento Eu me acho em você e você tá em mim, somos duas partes que se encaixam Somos um, amor assim não é comum Quando é pra valer, ninguém pode esconder, o amor é um tiro no olhar Foi estremecer quando olhei pra você, e senti o amor me tocar Descobri o prazer que é ficar com você, toda força de um sentimento Foi desejo demais, foi muito mais que um só momento Eu me acho em você e você tá em mim, somos duas partes que se encaixam Somos um, amor assim não é comum Quando é pra valer, ninguém pode esconder, o amor é um tiro no olhar Foi estremecer quando olhei pra você, e senti o amor me tocar Quanto é pra valer, ninguém pode esconder, o amor é um tiro no olhar Foi estremecer quando olhei pra você Hotel do Marrocha Paixão, paixão latina Não me deixe, eu tô por tudo que vier Ou pode fazer o que quiser, mas não esqueça que esse é o meu coração Não tenho culpa, de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não, me deixe não, me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não tomei com o meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor Amor, amor, amor Não me deixe não, ao vivo em São Paulo Não me deixe, eu tô por tudo que vier Ou pode fazer o que quiser, mas não esqueça que esse é o meu coração Não tenho culpa, de te amar desse jeito Eu te amo e não me deixe não, me deixe não, me deixe não, meu amor Desculpa, mas eu não domino o meu coração Já tentei te esquecer, mas não tem jeito não É amor, amor, amor Amor, amor, amor É amor, amor, amor Não me deixe, não me deixe não, meu amor A voz mais deliciosa da Bahia Néuri Araújo Você não consegue compreender Você nem sabe o que é paixão Eu tô me declarando pra você Tô abrindo meu coração E você não consegue compreender, negão Você nem sabe o que é paixão Você nem sabe o que é paixão Eu tô me declarando pra você Tô abrindo meu coração E chega de mistérios, você tem que me ouvir Não leva nada a sério, só pensa em se divertir Chega na balada, pagando de pegador Você não tá com nada Você nem sabe o que é amor Só gosta da zoeira Só pensa em embaixaria Solto na bagaceira Autaz de farrefolia Se acaba na gandaia Lá na cachaçaria Atrás de rabo de saia Toda noite Sou gosta da anueira Só pensa em embaixaria Solto na bagaceira Atrás de farrefolia Se acaba na gandaia Lá na cachaçaria Atrás de rabo de saia Toda noite Se você pudesse compreender Você ia me dar razão Amigos me chamam pra beber E eu não consigo dizer não Sou um cara sério, você tem que acreditar Tenho tudo o que eu quero, mas não dá pra controlar Chego na balada, mulherada cai em mim Chamando de gostoso Aí de que eu ficar? Assim eu gosto mesmo, é da zoeira Vivo na baixaria, solto na bagaceira Atrás de farra e folia E acabo na gandaia, lá na cachaçaria Atrás de um rabo de saia, toda noite, todo dia Gatinha me perdoe, dá uma chance pra mim Eu sei que eu errei, mas não vai ser sempre assim Eu largo a zoeira, a farra e a curtição Te peço em casamento e te dou o meu coração Isso é paixão latina E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso love é massa, a gente apronta E tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Um beijo inocente na porta da escola Entre você e eu Dois adolescentes descobrindo amor Olha no que deu Já faz dezoito anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só E tome amor E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso love é massa, a gente apronta E tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso love é massa, a gente apronta E tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Um beijo inocente na porta da escola Entre você e eu Dois adolescentes descobrindo amor Olha no que deu Já faz dezoito anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso love é massa, a gente apronta E tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso love é massa, a gente apronta E tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí E tome amor E tome amor Cada vez que a gente se encontra E tome amor Nosso love é amor Nosso love é massa, a gente apronta E tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Visite o nosso site E acesse www.paixonlatina.com.br Veja as nossas fotos Veja os nossos vídeos Se dividam É da Bahia Paixão Latina Eu que planejei contigo Uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo e com o que eu sou nova Eu te dava tudo e tu não davas nada Não me davas nada Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu que era um bobo Eu tava tão apaixonado que não enxergava Que tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu te disse, eu te amo Você disse, eu quero Construir contigo uma vida inteira O sonho de amar Te dá meu paraíso Medes tão bem Que parecia verdade Tudo que me falavas Ainda estou te amando Medes tão bem Eu cheguei a imaginar Que esse amor Que esse amor Era pra sempre Mas era uma torre de papel Eu quero Me distorpeio Me distorpeio Mas sorte O fenômeno do arroja E daí Se eu quiser farria Toma todas Não basta E pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembre Não sou de ninguém E daí E você me deixou Mas um dia passou E o mundo não parou Tô aqui Confesso Fraquejei muito tempo Chorei só Deus sabe O quanto eu sofri Mas não fui me humilhar Te pedir pra voltar O que você tá fazendo aqui Se ainda não me quer Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser E daí Se eu quiser farria Toma todas Não basta E pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembre Não sou de ninguém Se eu quiser farria Toma todas Não basta Saí pra namorar O que é que tem? Foi você quem falou Que a paixão acabou Que eu me lembre Não sou de ninguém De ninguém E daí Paixão latina Um abraço aí E até duvido Que segunda-feira Você ainda Por mim eternamente amada Eu sei de muito Da troca do meu pé Galera de Monte Santo Alope, coração, FM 90.3 A melhor da região Shows 7591-1708-90 www.pointproduções.com.br Vamos embora, Melo! Se liga a meia-noite, vai rolar Não desligo o celular Porque eu vou te ligar Se liga o G a barra das amigas E os homens tens a bebida pra me dar Isso é paixão latina Se liga a meia-noite, vai rolar Não desligo o celular Porque eu vou te ligar Se liga o G a barra das amigas E os homens tens a bebida pra me dar A chão latina A Ana me ligou, disse que vai rolar Uma farrada pesada Disse que meia-noite, ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas A Ana me ligou, disse que vai rolar Uma farrada pesada Disse que meia-noite, ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas Agora são desde 15 horas O que já chegou a Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha, também chegou a Kelly, a Gisele, a Marcela, a Isabela e a Luana Venho trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela, a Vanessa, a Fabiana Agora só falta a Letícia, a Camila, a Patrícia e os homens pra rolar Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra das amigas E os homens tens a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra das amigas E os homens tens a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra das amigas E os homens tens a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra das amigas E os homens tens a bebida pra minha casa A Ana me ligou, disse que vai rolar Uma farrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas A Ana me ligou, disse que vai rolar Uma farrada pesada Disse que meia-noite ela vai me ligar Vou convidar meus camaradas Agora são dez e quinze Olha só quem já chegou A Tatiana, a Adriana, a Juliana Olha também chegou A Kelly, a Gisele, a Marcela, a Isabela e a Luana Venho trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaela, a Vanessa, a Fabiana Agora só falta a Letícia, a Camila, a Patrícia e os homens pra rolar A farra da Bruna Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra das amigas E os homens trazem a bebida pra minha casa Se liga, meia-noite vai rolar Não desliga o celular, porque eu vou te ligar Se liga, hoje é a barra das amigas E os homens trazem a bebida pra minha casa Paixão Latina No swing da tarraxinha Estão dizendo que você me esqueceu Que já tem outro em meu lugar Se o nosso amor não valeu É melhor deixar pra lá Eu não sei o que passa na sua cabeça Imagina no seu coração Às vezes pede pra que eu esqueça Às vezes chora que não Chega de brincar, eu não quero mais você Tô cansada de falar Dessa vez é pra valer Aqui você não fica, vai ter que ir embora Quero te ver saindo e vou jogar a chave fora Chega de brincar, eu não quero mais você Tô cansada de falar Dessa vez é pra valer Aqui você não fica, vai ter que ir embora Quero te ver saindo e vou jogar a chave fora Eu vou Paixão Latina Tacha aqui, tacha lá Tacha que eu quero dançar Tacha aqui, tacha ali Tacha bem gostosa sim Paixão Latina Ao vivo Portantoarrocha.com.br Não diz nada, vem pra mim Encosta meu e faz assim Que eu faço bem gostoso Sou tão bom, tô a gostar Aperta mais e vem assim Deixa eu te darraxar Quem gosta mais, quem gosta mais Que eu faço bem gostoso Quem gosta mais, quem gosta mais Tacha bem gostoso Tacha aqui, tacha lá Tacha que eu quero dançar Tacha aqui, tacha ali Tacha bem gostosa sim Tacha aqui, tacha lá Tacha que eu quero dançar Tacha aqui, tacha ali Tacha bem gostosa sim QMM Estúdio Que delícia! Paixão Latina Ao vivo! Paixão Latina Paixão Latina Paixão Latina Paixão Latina Paixão Latina É da Bahia Paixão Latina .com.br Eu fui ontem na boate E aprendi a nova dança Que vai mexer o corpo todo A nova dança que balança É uma dança sensual E quem rebola é a gatinha E todo homem fica doido Quando ela dança taxa Ao vivo! .com.br 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 Ele me envolveu Ele me seduziu Na mais louca magia Num toque de amor E eu não parei mais Mas de dançar Me empenotizei Agora quero pra rachar Ele me envolveu Ele me seduziu Na mais louca magia Num toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar Me hipnotizei, agora eu quero tarrachar E toca, 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 arrepia DJ Aqui é tarrachinha mexendo com vocês E toca, 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 arrepia DJ Aqui é tarrachinha mexendo com vocês Tá, 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 tá bombando Essa sonda tarrachinha que vem contagiando Tá, 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 tá bombando Essa sonda tarrachinha que vem contagiando Tá, 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 tá bombando Essa som da tarraxinha que vem contagiando Tá, 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 tá bombando Essa som da tarraxinha que vem contagiando Paixão Latina, nosso ringue da tarraxinha Paixão Latina, só na tarraxinha ao vivo Isso é Paixão Latina, mais novo sucesso no Brasil Vou beijar sua boquinha, vou fazer você pirar Volta em meia, coisa linda, você vai loucamente me amar Sussurrando, sussurrando, vou beijando teu ouvido Teu corpinho me esquentando e o meu se desmanchando, amor Coisa linda, você vai gostar Quando eu te abraçar, tá rachando sem parar E no bole, mexe, desce, sobe Você louca, me sacode Vem gatinha, vem pra cá, quero te amar Vou beijar sua boquinha, vou fazer você pirar Volta em meia, coisa linda, você vai loucamente me amar Sussurrando, sussurrando, vou beijando teu ouvido Teu corpinho me esquentando e o meu se desmanchando, amor No swing da tarraxinha As melhores músicas Os grandes eventos Você só encontra aqui www.portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha no Brasil Divulgue aqui a sua festa Sua banda Suas músicas Suas fotos E muito mais E muito mais www.portaldoarrocha.com.br Entre E divirta-se